Educação financeira. Educação financeira, Edgar, isso porque de 15 a 21 de maio, começou na última segunda-feira, a Semana Nacional de Educação Financeira, o ENEF, a Semana ENEF, e para falar um pouquinho sobre essa semana, sobre a educação financeira em si, nós trouxemos aqui o Nicolas Santiago, que ela é especialista financeiro do Cicopo Crede Alto, e também a Vanessa Silva, gerente de crédito lá da cooperativa. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Boa tarde, Vanessa. Prazer em receber você aqui. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, Paulo. Prazer é todo nosso estar aqui com vocês, falando desse tema que é tão importante. Nicolas, seja bem-vindo também. Que bom tê-lo aqui. Obrigado, Edgar. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, ouvintes. É um prazer é todo meu estar aqui com vocês. Resiliência financeira da prática ao hábito. Este é o tema da Semana ENEF deste ano. O que falar sobre isso, Vanessa? Resiliência financeira tem muito a ver com comportamento. O educar-se financeiramente está voltado para comportamento. E a resiliência vem justamente falar sobre isso, que é nada mais é que a capacidade do indivíduo de se recuperar, de saber lidar com eventos financeiros negativos. Então, é o se recuperar dessas situações. Bacana. Nicolas, fala um pouquinho pra gente sobre as ações que o SICOB Crede Alto está promovendo nessa Semana ENEF. Beleza. A Semana ENEF é uma semana nacional. Não só o SICOB, mas todas as outras cooperativas. É uma iniciativa do próprio Banco Central mesmo, a Semana ENEF. E o SICOB Crede Alto preparou diversas postagens, stories, bastante coisa para orientar o cooperado e o pessoal de Piuí e região a tomar cuidado com a sua educação financeira. Então, vocês também podem procurar as agências para poder tirarem dúvidas. Estamos à disposição. E a educação financeira, né, Edgar, Nicolas, Vanessa, o pessoal acha que é... Tem uma visão um pouco errada dessa história, né? Eles acham que não é gastar tudo o que se arrecada, mas você também tem que ter aquele hábito de começar a poupar, né? Fazer aquela poupança para o futuro, pensando, por exemplo, na previdência privada, que é algo muito importante, visto aí a questão de reformas da previdência que aconteceram. Então, o tanto que está difícil de se aposentar pelo INSS e, assim, ganhando um salário baixo, né? E previdência privada, aquela questão de poupar para conseguir atingir um objetivo, uma casa, um carro. Então, isso tudo faz parte de educação financeira, né? Sim, com certeza. E é exatamente isso que você falou, é buscar o equilíbrio, né? Não quer dizer que você vai poupar e que você vai deixar de viver, mas também não é gastar como se o mundo fosse acabar amanhã. É entender, é ter a disciplina, ter o equilíbrio de que você vai viver o seu presente, mas pensando, construindo o seu futuro mesmo. Então, poupar de forma necessária e conseguir atingir seus objetivos, metas. Até mesmo neste assunto de poupar, nós tivemos um exemplo muito significativo, que foi o período da pandemia, né? A pandemia, ela nos pegou aqui de surpresa e muitas pessoas não tinham o hábito, né? De ter uma reserva, de fazer uma reserva, de poupar. E essas pessoas acabaram passando dificuldade financeira. Tiveram que recorrer a familiares, a amigos, enfim. Porque não tinham o hábito, essa cultura, de fazer um planejamento financeiro, né, Vanessa? Foi um momento que trouxe, assim, uns reflexos para a gente repensar a vida, né? Com certeza. O que a gente tem falado muito, né, Nicolas? É até dando a pandemia mesmo como exemplo de que imprevistos acontecem. Então, ninguém esperava, obviamente, uma pandemia, principalmente da forma que foi. Pegou muitas famílias, né, totalmente desprevenidas e que realmente não tinham orçamento, né? Como o comércio fechou, muitas pessoas perderam o emprego. Não tinham orçamento para garantir nem os próximos 30 dias. Então, realmente, é mais uma vez mostrando a importância de educar-se financeiramente e de investir, né, de poupar para que realmente você tenha aí essa reserva de emergência. É, detalhando um pouquinho mais a reserva de emergência, pessoal, a reserva de emergência nada mais é do que o primeiro passo para a gente começar a investir. Diante de um cenário de incertezas, é essencial que a gente tenha um dinheiro guardado para essas situações imprevistas. Quais situações são essas? A perca do emprego, a própria pandemia, que aí envolve também qualquer outro problema de saúde, por exemplo, uma reforma da casa, uma manutenção do carro. Então, todas essas situações, a gente tem que ter uma reserva para poder garantir que a nossa vida não pare, que a gente continue da mesma forma. E é interessante que essa reserva de emergência, pessoal, ela seja pelo menos de 6 a 12 salários nossos mensais, de 6 a 12 a nossa fonte de renda mensal. E é interessante que essa reserva de emergência seja aplicada na renda fixa para a gente ter aquela liquidez diária. Qualquer momento que a gente precisar resgatar essa aplicação, a gente conseguir ter esse resgate e também ter a segurança da renda fixa. Hoje, o Banco Central garante até 250 mil por investidor, por CPF e por instituição. Então, a gente tem o que eles chamam de fundo garantidor de crédito. Aí, no nosso caso, como cooperativa, é o FGCOP, Fundo Garantidor do Crédito Cooperativo. Bem, um detalhe interessante, você traz a questão do cooperativismo. O cooperativismo, ele tem aí uma série de vantagens e uma delas faz parte do quinto princípio do cooperativismo, que é a questão de educação, formação e informação. Veja bem, a cooperativa de crédito, ela empresta dinheiro, recursos para as pessoas, mas ela não quer só emprestar o dinheiro, para você, pode às vezes acontecer algum imprevisto, você ficar endividado. Ela quer também que você tenha a consciência de como utilizar bem esses recursos, como organizar sua vida financeira. Daí, a cooperativa traz essa proposta da Semana de Educação Financeira e vem dois cooperadores aqui trazer essas informações para a população. É totalmente diferente de um banco convencional. A cooperativa, ela tem essa preocupação não só de emprestar o dinheiro para você, mas ela quer que você faça um bom uso desse dinheiro. É isso, Vanessa? É isso, Nicolas? É exatamente isso mesmo. E não só nessa semana em específica, né, Edgar? Então, a cooperativa tem diversas ações, né, o exemplo disso, o COFEM, que é justamente a formação de jovens, né, tanto com educação financeira, educação empreendedora, educação cooperativista, justamente para conscientizar as pessoas e principalmente os jovens, né, para já iniciar realmente desde cedo a saber realmente como utilizar o seu dinheiro, como consumir de forma consciente. Porque, pessoal, quanto antes a gente começar, melhor. Vou dar um exemplo prático agora com números para vocês entenderem. Eu gosto de brincar que juros compostos, quando usados ao nosso favor, é a oitava maravilha do mundo. Então, pessoal, vou dar um exemplo prático. Se a gente aplica R$100,00 todos os meses, há uma taxa média de 1% ao mês, que é inferior à nossa taxa base hoje, a taxa Selic, de R$13,75. Então, R$100,00 por mês, uma taxa de 1% durante 40 anos. Sabe quanto que a gente vai ter no total, Edgar? R$1 milhão de reais. Sendo isso, R$50 mil de capital que a gente teve que investir, né, que é o montante que a gente colocou no investimento, que é aqueles R$100,00. E o restante, os outros R$950 mil, é tudo juros compostos usados ao nosso favor. Então, pessoal, aí vocês vão pensar, não, mas é 40 anos, é um prazo muito longo. Sim, só que a gente tem que pensar desde cedo, a gente tem que procurar se educar financeiramente, fazer uma previdência privada para uma criança que acabou de nascer, é investir mesmo, é poupar, é usar os juros compostos ao nosso favor, é criar o hábito de poupar pelo menos uma parcela da nossa renda. Não precisa de poupar a renda inteira, não tem como a gente não ter lazer, não ter as nossas despesas fixas. Eu gosto de dizer que essa parcela que a gente deve investir tem que ser pelo menos 10% da nossa renda, a gente tem que direcionar para fazer um investimento, montar inicialmente a reserva de emergência e depois ir pensando em outros investimentos de médio e longo prazo. Bacana. Essa questão dos investimentos que você citou, né, Nicolas, lá na cooperativa, vamos supor, o pessoal está nos assistindo, está nos ouvindo, opa, ligou aquela luzinha lá, vou começar a me educar financeiramente. O pessoal pode ir lá que você vai... Pode, pode procurar. Explicar tudo para ele, essas questões dos investimentos, porque a gente tem nessa cultura do brasileiro, para quem não conhece, muita questão da poupança, né? E hoje a gente tem investimentos que são muito mais rentáveis do que isso. Exatamente. A poupança no cenário atual, ela não está rendendo de acordo com os outros investimentos, está rendendo menos que a metade, pessoal. Então tem muitos outros investimentos que estão compensando mais que a poupança. Lá na Credialto, por exemplo, a gente tem o RDC, que é o recibo de crédito cooperativo, ele rende mais, ele é atelado à Selic, ele pode chegar a render até mais de 100% da Selic. Aí temos investimentos também nas letras de crédito agronegócio, letra de crédito imobiliário, pode procurar a agência, verificar se tem lá, se o disponível nessas operações. Todas essas letras de crédito agronegócio e a letra de crédito imobiliário, elas são isentas de imposto no resgate. Então elas são muito benéficas para o investidor estar adquirindo, porque o imposto de renda, ele prejudica muito a receita. Então esse tipo de investimento ajuda muito o investidor. Para a gente simplificar bem, a orientação básica é nunca gastar mais do que ganha. Não é isso? Se acontecer uma eventualidade, você vai ter que tomar um empréstimo, alguma coisa nesse sentido, é atenção para voltar ao normal depois. não ficar ali juros sobre juros, essa coisa toda. Principalmente questão, um detalhe importante que vocês poderiam comentar sobre, é cartão de crédito. As pessoas às vezes deixam para pagar aquela fatura mínima e aquilo ali tem um juro maior e tal, e acaba que a pessoa se enrola. Sim, exatamente. O cartão de crédito, ele tem um benefício muito grande, mas ele é muito perigoso. Tanto pela questão de pagar o mínimo, às vezes de fazer o parcelamento, é uma taxa muito alta. E às vezes também as pessoas se enganam no sentido de que elas pegam um crédito para poder fazer a quitação do cartão. Só que elas continuam utilizando o cartão. Então elas estão pagando um empréstimo, utilizando o cartão, e isso naquele orçamento mensal, ela vai se enrolar de novo e não vai conseguir sair desse ciclo sem fim. Então o cartão de crédito tem que ser utilizado com bastante consciência também, ainda mais hoje que estamos aí na era digital, a questão de muitas influências, os produtos, essa vitrine fica exposta o tempo todo no nosso celular. Então é muito fácil cair nisso também. Aí que essa palavra resiliência faz toda a diferença. Exatamente. Olha, esse mês eu vou ter que me conter, não posso gastar esse mês, não posso comprar mais do que... eu tenho o costume de comprar, eu vou ter que dar uma regrada agora e a questão de resiliência, né? Dar uma pausa para que as coisas voltem ao normal depois. É isso mesmo, totalmente comportamento. É verdade. É isso, Nicolas, mais alguma informação? Não era só, Edgar, só isso mesmo. É, eu quero te agradecer muito, tá? Por ter vindo aqui, trazer essas informações, explicações, leva um abraço a todos lá da Crede Alto, carinho enorme por todos vocês lá. e tendo qualquer outra informação, novidade, projeto, pode nos ocupar que será um prazer. Beleza, prazer é todo meu, muito obrigado, obrigado Paulo, obrigado Nicolas. Vanessa, a mesma coisa. Um abração para você, querida, foi muito bom te ver. Leva um abraço para todos lá e pode nos ocupar aqui quando precisar.